Capítulo 7 Etapas do perdão Alguns livros sobre este assunto tratam-no de uma maneira um tanto simplista, de que eu particularmente discordo. Uns colocam o perdão como a coisa mais fácil do mundo. Só não perdoa quem não quer. Outros ainda, numa linguagem estritamente religiosa, colocam-no como uma ordem de Deus. Perdoando, estaremos sendo obedientes. Não perdoando, além de desobedientes, ainda estaremos ofendendo-o. Se o perdão for interpretado dessa maneira reducionista, Ele se torna apenas uma atitude de obediência a Deus e suas leis, o que não significa necessariamente que, através dessa obediência, a lição tenha sido recolhida. Creio que o caminho não seja bem por aí. Caso contrário, ou perdoamos superficialmente porque Deus mandou, Ou, se eu não conseguir perdoar, desenvolverei uma autopunição como fruto de tal desobediência. Ou ainda, já que o perdão é algo tão fácil de ser concedido, partimos logo para um perdão automático. O que é mais perigoso ainda. Independentemente da postura a ser adotada, certo desconforto poderá ser sentido após a leitura de tais textos. Proponho neste capítulo estudarmos juntos alguns passos em direção ao perdão. Sem partida, não existirá chegada. E não é com um único passo que chegaremos ao nosso destino, Mas, pela sequência continuada e ordenada dos passos, Pode ter certeza, não são passos simples, Mas saiba que são possíveis quando você quer. Portanto, não perca a coragem. Identificar seus sentimentos. Um homem voltava do trabalho Quando se deparou com uma pessoa próxima a um poste de iluminação pública, Andando em círculos, Olhando para o chão, À procura de algo. Aproximou-se e perguntou, Boa noite. Está precisando de ajuda? Sim, respondeu-lhe. Perdi a moeda com que ia comprar leite para o meu filho. Imediatamente, Pôs-se-á auxiliar na procura. Porém, Passados alguns minutos e nada, Decidiu perguntar, Tem certeza que foi aqui que você a perdeu? Não. Na verdade, Eu a perdi ali do outro lado da rua, Onde está escuro. Mas aqui, É mais fácil procurar. Essa, Eu creio que dispensa qualquer comentário. Existem pessoas Que não entram em contato com suas emoções fervilhantes. Preferem sorrir, Fingindo que está tudo bem, Pois consideram inadequado sentir raiva. Talvez, Porque assim foram ensinadas. Tente se lembrar De quando era pequeno. Qual era a atitude de seus pais, Quando você expressava emoções de raiva ou desagrado? Você encontrava espaço para se expressar? Ou era repreendido? O primeiro passo em direção à felicidade é ser sempre sincero consigo mesmo. Sentir raiva é natural, Pois é uma emoção espontânea. Com a mesma intensidade que ela vem, Se não nos apegarmos a ela, Logo se desfaz. Sentir ódio não é natural, Pois é uma emoção cultivada. Ódio é a raiva que não vai embora. Sendo a raiva uma resposta humana normal, Ante determinadas situações, Ela pode se manifestar de duas formas totalmente opostas. Interiorizada ou exteriorizada. Ao sentirmos raiva, Podemos agir como um vulcão. Explode fogo para todos os lados, Xingando, gritando, Ameaçando, Avançando, Fazendo gestos intimidadores, Agredindo, puxando o cabelo. Ou podemos agir como um iceberg. Dá uma gelada legal. Simplesmente recuando, E através da indiferença, Deixando claro não existir mais confiança. Ou seja, Desprezo total. Foi um desses que afundou o Titanic. Por isso, Sempre que se sentir prejudicado, Procure expor os seus sentimentos. Descreva como se sente. Analisemos o caso abaixo. Na mesa do café da manhã, Atrasado para o trabalho, Sorrindo, O marido olha para a esposa, E vai logo dizendo, Querida, Desculpe-me, Mas ontem, Eu decidi comprar um som novo para o nosso carro, E acabei sacando mais da metade do dinheiro, Que tínhamos na poupança. Por você, tudo bem? Tudo bem, Afinal, Você gosta mesmo de ouvir música, Enquanto dirige. Sorriem um para o outro, Despedem-se, E ele sai. Passados alguns minutinhos, Ela começa a chorar. Parece-nos que, Em primeiro lugar, Ele escolheu, Propositadamente, Uma hora imprópria, Para aquele comunicado. Pois, Caso ela não concordasse, Ele estaria muito atrasado, Para iniciar, Qualquer discussão, Sobre o assunto. Em segundo lugar, Ele já iniciou a conversa, Desculpando-se, E encerrou-a solicitando, Que ela concordasse, Com a situação. Finalizando, Ela concordou, E até justificou, A atitude dele. Mas, Se concordou, Por que caiu no choro? O sim mentiroso, Traz muitas doenças, E infelicidades. Se tivesse usado, De sinceridade, Com seus sentimentos, Sua resposta, Emocionalmente madura, Deveria ser, Agora, Não há tempo, Para discutirmos, Sobre esse assunto, Pois você está, De saída, Para o trabalho. Mas, Posso lhe adiantar, Que por mim, Não está tudo bem, Já que tínhamos, Aquela poupança bancária, Em conjunto, Para tais e tais, Finalidades. Na verdade, Estou me sentindo, Desconfortável, Pois você fez algo, Sem me consultar. Porém, Já que está comprado, Não dá, Para voltar atrás. Depois, Falaremos sobre isso. Após se expressar, Dessa maneira, Dificilmente, A pessoa, Cairia no choro. Pois, Educadamente, Falou com sinceridade, Sem a tentativa, De negar, Ou abafar a raiva, Ou frustração sentida, Naquele instante. Também, Não é porque, O marido, Iniciou a frase, Pedindo desculpas, Que ele tem a garantia, De recebê-las, Naquele momento. Podemos até, Desculpar, Assim como, Após desculpar, Podemos repreender, O ato praticado. A pessoa, Quando adequadamente, Repreendida, Não guarda mágoas, Pois sabe, Que a amamos profundamente, Por acreditarmos, E confiarmos, Em seu potencial, É que tal repreensão, Foi feita, No intuito, De estabelecer, A harmonia. Ser emocionalmente, Equilibrado, Não significa, Que você, Deva se calar, Quando deve falar, Mas faz com que você, Se cale, Quando não deve falar. Porém, Lembre-se, De que mesmo, As mais duras verdades, Podem ser ditas, De maneira polida, E amorosa, Poupando a todos, De estresses, Desnecessários. Thomas Hardy, Afirmou, Que se Galileu, Tivesse dito, Em versos, Que o mundo, Se move, A inquisição, O teria deixado, Em paz. Porém, Na grande maioria, Dos lares, Aos prantos, A resposta, Da esposa, Seria, Mais ou menos, Assim. Ah, Mas você, Não tem jeito mesmo. É sempre assim. Você, Sempre faz isso. Por isso, É que eu não posso, Nunca confiar em você. Olha, O marido da vizinha, Homem de família, Bom, Correto, Pede a opinião dela para tudo. Já você, Sempre as escondidas. E agora? Fazer o que, né? Tem que aceitar. Parece-lhe um tanto familiar, Esse diálogo? No caso anterior, A esposa descontrolada, Já inicia a frase, Recriminando o marido. E não o ato do marido. Também evoca seus erros do passado, Ao afirmar, É sempre assim. Você sempre faz isso. O erro fica intolerável, Quando então o compara com o marido da vizinha, Tecendo-lhe mil e um elogios. Resumindo, O objeto em discussão, Era o som comprado sem o consentimento dela. Mas evocaram-se cobras e lagartos, Desde o início do casamento, E a situação não ficou resolvida. Tendo maturidade emocional, Jamais tenha receio, De identificar seus sentimentos, E expressá-los de maneira polida, Sem a necessidade de agressões verbais, Ou físicas. Muitos de nós nem sequer fazemos ideia, De quanta amargura carregamos, Em nosso interior magoado. Fingir que eles não existem, Nunca é a melhor opção. Ver o outro lado. Certo dia, Uma moça estava à espera de seu voo, Na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por algumas horas, Resolveu comprar um livro, Para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Então, Achou uma poltrona, Numa parte reservada, Do aeroporto, Onde pudesse descansar, E ler em paz. Ao lado dela, Sentou-se um homem. Ela permaneceu em sua leitura. Quando ela pegou o primeiro biscoito, O homem também pegou um. Sentiu-se indignada, E pensou, Mas que cara de pau! Se eu não estivesse tão exausta, Seria capaz de lhe dar um soco no olho, Por tamanha ousadia. A cada biscoito que ela pegava, Ele também pegava um. Aquilo a deixava, Em um conflito mental tão grande, Que nem sequer conseguia reagir. Restava apenas um biscoito, E ela pensou, O que será que o abusado vai fazer agora? Então, O homem dividiu o biscoito ao meio, Deixando a outra metade para ela. Furiosa e bufando de raiva, Resmungando algumas palavras, Pegou seu livro e suas coisas, Dirigindo-se para o embarque. Quando se sentou confortavelmente em sua poltrona, Dentro do avião, Abriu sua bolsa, E para surpresa, Viu que seu pacote de biscoitos, Ainda estava intacto. Muito envergonhada, Percebeu que quem estava errada, Era ela, E já não havia mais meios de pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos com uma estranha, Sem se sentir indignado. Enquanto ela, Quantas vezes alguém já nos disse algo impensado, Que acabou ofendendo-nos. Inúmeras, com certeza. Bem como foram inúmeras as vezes, Em que nós pronunciamos algo impensado, Que também pode ter machucado outras pessoas. O fato é, Que a todo momento, Quer percebamos ou não, Estamos perdoando e sendo perdoados. Isso ocorre, Quando temos uma clara visão, De que no aspecto humano, Ninguém é perfeito. Se tivermos essa clara visão, Perceberemos sem medos, Que estamos inclusos nessa sentença. Isso ajuda e muito, Desde que não se induza ao perdão intelectual. Sempre afirmei em minhas palestras, Que costumamos julgar os outros, Com aquilo de pior que existe em nosso interior. E nos julgamos com aquilo de melhor, Que existe em nosso interior. E esse se constitui, Em um grande problema. Para nossas ações, Sempre existem justificativas. Já para os outros, Deixe de criticar as ervas daninhas, No jardim do vizinho, E experimente passear, Pelo seu próprio jardim. Existe uma alegoria, Do escritor Gilberto de Nutt, Em que cada ser humano, Carrega duas sacolas em seu corpo. Uma na parte da frente, Onde guarda todas as virtudes, Outra na parte de trás, Onde carrega seus defeitos. Segundo a história, É como se nesse mundo, Caminhássemos todos, Em uma única e enorme fila indiana, Onde olhamos fixamente, À nossa frente, As nossas virtudes. E ao mesmo tempo, Impiedosamente, Nas costas do companheiro, Que vai à frente, Os seus defeitos. Assim, Nos comparando, Julgamos-nos muito melhores, Esquecendo-nos, De que o companheiro, Que vem atrás, Pensa o mesmo, A nosso respeito. Estar disposto, A perdoar. Se você é expert, Em cálculos matemáticos, Resolva o seguinte exercício, Era uma tarde de verão intenso, O sol brilhava fortemente, E a temperatura deveria estar quase atingindo, Os 42 graus. Bem no meio da floresta, Havia uma lagoa. No meio da lagoa, Três sapinhos, Estavam em cima de uma enorme pedra. Como a temperatura não parava de subir, Dois deles resolveram pular na água. Quanto sobraram em cima da pedra? Se desejar, Pode interromper a leitura por uns instantes, Para rascunhar seus cálculos. Se você respondeu um, Sinto muito, Mas errou. A resposta exata é três. É um cálculo muito simples. Dois deles resolveram pular na água, Mas não pularam. Então, em nossa vida, Após lermos um livro, Ou participarmos de uma palestra sobre o assunto, Resolvemos perdoar todas as pessoas do mundo. Mas, semelhante aos sapinhos da história, Ficamos só na decisão, E não partimos para a ação. Querer é um fator fundamental, Que nos impele a agir segundo o nosso desejo. Para alcançarmos o perdão, Para alcançarmos o perdão, É de vital importância, Queremos perdoar. E a partir dessa decisão, Partir para a ação. Ou seja, Quais passos serão necessários, Para que eu perdoe? O que eu tenho que fazer, Para perdoar? Quais atitudes, Deverei adotar de agora em diante? Qual o significado desse perdão para mim? Etc, 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 etc. Muitas vezes, Identificamos o sentimento machucado, Compreendemos o outro lado, Compreendemos a necessidade do perdão, Concluímos que seremos os maiores beneficiados, Mas não conseguimos agir, Apropriadamente para concedê-lo, Ou alcançá-lo. Faça o seguinte exercício, Feche os dedos de sua mão direita, Bem apertados, Como se você fosse esmurrar uma mesa, Aperte ainda mais, Com mais força, Mais força, Sinta seus dedos estralando, De tanta pressão, Mais força, Força, Mais força, Agora, Abra a mão, O que você sentiu? Quando faço este pequeno exercício, Em minhas palestras, A resposta do público, É uníssona, Alívio, Todos descrevem a sensação sentida, Com a mesma palavra, Alívio, Porque após tanta pressão, Liberta-se de algo que o estava incomodando, Mesmo que há pouco tempo, No entanto, Imagine o quão desgastante, É conviver longamente, Com esse aperto no coração, Na alma, Na fisionomia, Nesse caso, Muito mais grandioso, Será o alívio sentido, Ao nos livrarmos, De tais opressões, Buscar forças em Deus, Em nosso dia a dia, Estamos perdoando, E sendo perdoados, Quase que a todo instante, Mesmo que de maneira, Despercebida, Quando, Porém, O golpe sentido, É duro demais, E parece que o perdão, Está acima de nossas possibilidades, Lembremos-nos, Que é em Deus, Que encontramos forças suficientes, Para renunciarmos, Ao cardápio maléfico, Que a mágoa oferece, Para nutrir o nosso espírito, Com isso, Não estou afirmando, E só devemos recorrer a Deus, Nas grandes dificuldades, O que desejo afirmar, É que em muitos momentos, É necessária, Uma força muito superior, A nossa, Pois na condição humana, Não conseguimos, Compreender, Determinados fatos, Que acontecem conosco, Ou, Com nossos entes queridos, Sei que nas palavras, De Jesus, Estão um verdadeiro convite, Ao abandono, Do sofrimento, Vinde a mim, Todos os que estão cansados, E sobrecarregados, E eu, Vos aliviarei, Enfim, Buscar raciocinar, Pela oração, Caminhar pela oração, E viver em oração, Enxergar além das aparências, Assim como você, O outro também foi criado, A imagem e semelhança de Deus, A situação se complica, Quando tentamos resolver a situação, Deixando Deus de lado, Enxergar com os olhos de Deus, Significa enxergar o próximo, Como Deus o vê, Suponhamos que um belo dia, Você decida colocar um prego, Na parede de sua sala, Para pendurar aquele lindo quadro, Que você trouxe de sua última viagem, Você segura o martelo, Com a mão direita, E o prego com a mão esquerda, Bate uma, Duas, E na terceira martelada, Você acerta em cheio, Um dos dedos da mão esquerda, No momento da dor, Em que você chega até a enxergar estrelinhas, Você teria coragem, De pegar o martelo com a mão esquerda, E devolver a martelada na mão direita? Tome, Isto é para aprender a não me machucar mais, Com certeza não, Por que? Embora pareçam separadas e independentes, Ambas as mãos estão ligadas, A um único corpo, Uma única vida, Que sentirá a dor, Com a mesma intensidade, Talvez ao exercitarmos um pouco mais, Essa maneira de enxergar, Além das aparências, Conheceremos um pouco mais, A essência do próximo, Suspendendo julgamentos, É como se sempre buscássemos, A intenção positiva, Por trás de cada fato, Esse é um exercício, E realmente funciona, Romper com o passado, Dois monges peregrinos, Viajavam por seu país, Divulgando os ensinamentos de Cristo, A rota que seguiam, Era cortada por um rio não muito fundo, Com aproximadamente dois metros de largura, Porém com uma forte correnteza, Ao chegarem à margem, Quando iam atravessar, Um dos monges notou, Que havia uma mulher, Que também precisava atravessar o rio, Mas estava dominada, Pelo pânico, Ofereceu-se então, Para carregá-la nas costas, Até a outra margem, Sem titubear, Aceitou de imediato, Em alguns minutos, Os três estavam em terra firme, Novamente, Ela agradeceu ao monge, E cada qual seguiu seu destino, Os dois monges, Prosseguiam seu caminho, Um deles, O que havia carregado a mulher, Nas costas, Com fisionomia serena, Orava, Já o outro, Visivelmente transtornado, Não parava de pensar, No grave erro, Cometido por seu companheiro, Em ter permitido contato físico, Com uma mulher, Aquilo, Era inconcebível, Após caminharem, Por 15 quilômetros, Não aguentando mais, O silêncio do companheiro, Para, E põe-se aos berros, Como você teve coragem, Coragem do que, Respondeu calmamente, O bondoso monge, Você se permitiu, Ter contato físico, Com uma pessoa, Pessoa do sexo oposto, Carregando aquela mulher, Em suas costas, Eu carreguei, Aquela mulher, Nas costas, Por dois metros, No entanto, Você a está carregando, Em sua mente, Por 15 quilômetros, Existem pessoas, Existem pessoas, Que afirmam, Categoricamente, Eu não perdoo nunca, Pessoas assim, Passam a vida toda, Carregando e recolhendo, Coisas impuras, Que nada lhe acrescentam, Se não dores, Romper com o passado, Significa livrar-se, De todas as lembranças tristes, Amargas decepções, Inesperados rompimentos, E viver concentrando-se, No dia a dia, Um dos significados, Encontrados num dicionário, Para a palavra passado, É, Aquilo que começa, A apodrecer, Conforme já conversamos, Anteriormente, É verdade, Que existe certa confusão, Entre romper com o passado, E esquecer o passado, Romper significa, Deixar que ele se vá, Libertar-se dele, Nós, Não podemos mudar o passado, Mas podemos lidar um sentido, Enquanto vai sendo liberado, Esquecer o passado, É impossível, Pois todas as nossas lembranças, Mesmo as mais remotas, Encontram-se bem gravadas, Em nosso inconsciente, Onde surgindo a condição adequada, Involuntariamente, Tal lembrança virá à tona, Não podemos simplesmente, Deixar fatos, Ou lembranças desagradáveis, Em nossa mente, Achando que com o tempo, Serão esquecidos, Pois não serão, Precisam ser resolvidos, E não esquecidos, Romper com o futuro, Há dois dias na semana, Sobre os quais, Eu nunca me preocupo, Dois dias de desplicência, Mantidos livres do medo, E da apreensão, Um desses dias, É ontem, E o outro, É amanhã, Essa citação, Atribuída, A Robert J. Burdett, Tão importante, Quanto romper com o passado, É romper também, Com o futuro, Uma vez, Que muitas, De nossas mágoas, E decepções, Surgem, De nossas expectativas, Em relação, Ao amanhã, Uma esposa, Fica na expectativa, De que o marido, Se lembre, Do aniversário, De casamento, E alimenta, Essa expectativa, A semana toda, Em chegando o dia, Ele acorda no horário de sempre, Toma banho no horário de sempre, Sai para trabalhar no horário de sempre, Não lhe telefona o dia inteiro, Como sempre, Volta para casa no horário de sempre, Janta no horário de sempre, Toma banho no horário de sempre, E dorme no horário de sempre, Que tragédia, Será? Pior seria se ele se esquecesse, De voltar para casa, Muito melhor do que ficar cultivando as expectativas, Seria logo ao acordar, Beijar o marido, E parabenizá-lo por tão significativa data, Mesmo tendo se esquecido, Com certeza ele disfarçaria, Diria que você estragou a surpresa, Que ele estava preparando, Quando você organiza os seus pensamentos, Você se liberta de uma emoção automática, De rejeição, Agressividade, Julgamentos, Isso nos traz liberdade e alívio, Pois eu escolho aquilo, Em que devo acreditar, Ao invés de acreditar automaticamente, Em tudo aquilo, Que nossa imaginação magoada, Começará a nos falar, Naquele instante, Ou seja, Caiu a poeira, Já passa a flanelinha, Impedindo que a sujeira se acumule, Assim, Aprendemos a identificar, E corrigir os pensamentos, Instantaneamente, Viver o amor diariamente, Quem administra com amor, Governa o mundo, Ao enxergarmos as pessoas, Com novos olhos, Espontaneamente brotará, Em nosso interior, A capacidade de amar, Incondicionalmente, Porém, Amar de maneira incondicional, Não implica em ter que voltar a conviver, Pode ser que nunca mais, Você volte a ser amigo, De quem o magoou, Embora possa até existir, A tentativa de reatar a convivência, Uma das disciplinas do perdão, Consiste no desapego, Ensina-nos inclusive, A libertar as pessoas, Para que sigam seus caminhos, Talvez essa amizade, Tenha se rompido justamente, Pelas inúmeras exigências, Que esse relacionamento carregava, Após passar por todas essas etapas, Você estará mais maduro do que antes, O que significa, Que muitos de seus atos, Se modificaram, Agora, Você aprendeu a dizer sim e não, Com sinceridade, Com sinceridade, E pode ser que esse amigo, Não aceite essa nova postura, Então, se preciso for, Deixe-o partir, Liberando as lembranças dolorosas do passado, Gostaria de lhe oferecer agora, Um exercício que tenho ensinado, Aos meus amigos e clientes, E que tem contribuído, Para liberar as lembranças dolorosas do passado, Faça-o quantas vezes julgar necessário, Até sentir-se mais leve, Escolha fazê-lo apenas, Quando tiver tempo, Sem correria, Em um ambiente bem tranquilo, Onde tenha certeza, De que não será interrompido, Por pessoas, Celulares, E etc. Escolha também, Uma música que considere relaxante, E que goste muito, E deixe tocar, Como música de fundo, A música ajuda muito, A liberar as emoções, Leia o exercício, Para entender como fazê-lo, De olhos fechados, Na parte meditativa, Mas atenção, Só faça esse exercício, Se fizer sentido para você, E se ele for de encontro, As suas crenças, Caso contrário, Simplesmente autorize-se, A ir para o capítulo seguinte, Na primeira parte, Desta asepsia, Sente-se para escrever uma carta, Para quem lhe magoou, Uma pessoa por vez, Não será uma carta imaginária, Mas sim real, Comece a escrever, Tudo que lhe vier a cabeça, Sem meias palavras, Escreva como se sentiu, Como se sente hoje, Fale mal, Ofenda, Não se preocupe, Com a ordem cronológica, Dos fatos, Ou com a gramática, Afinal, Não se trata, De uma redação, Para um concurso público, O importante, É registrar, Tudo nesta carta, Principalmente, A autenticidade, De seus sentimentos, Não camufle nada, E nem se puna, Por estar sentindo, Tais coisas, Lembre-se de que somente, A verdade, Vos libertará, Nesta segunda parte, Do exercício, Utilizaremos, A visualização, Com a carta, Escrita em mãos, Sente-se, De uma maneira, Que se sinta confortável, Feche seus olhos, E inspire, Por algumas vezes, Veja-se então, Num imenso gramado verde, Procure sentir, A maciez da relva, A brisa refrescante, Acima de você, Um imenso céu azul, Sem nenhuma nuvem, Você está envolto, Numa paisagem, De muita paz, Imagine que você, Marcou um encontro, Para entregar, Esta carta, Escrita pessoalmente, Para quem lhe magoou, Enquanto você, Aguarda, Essa pessoa chegar, Você desfruta, Desse local, Em que se encontra agora, Ao longe, Vem caminhando, Alguém, Em sua direção, Você ainda, Não consegue, Identificar quem é, Então, Você se levanta, Com a carta, Em mãos, A espera, De que essa pessoa, Se aproxime, Com alegria, E espanto, Você percebe, Que quem está, Se aproximando, É Jesus, Todo vestido, De branco, Com um olhar, Profundamente amoroso, E sorrindo, Ele para, A sua frente, E lhe diz, Que a paz, Esteja convosco, Ele lhe convida, Para sentarem-se, No gramado, Para que possam, Conversar, Jesus lhe explica, Que tal pessoa, Não pode vir ao encontro, Por isso, Ele estava ali, Representando o destinatário, Daquela carta, Pegando-o em uma de suas mãos, Jesus lhe diz, Vinde a mim, Todos os que estão cansados, E eu vos aliviarei, Deposita em mim, Todas as suas angústias, Mágoas, Medos e rancores, E eu, Vos aliviarei, Neste momento, Comece então, A dizer a Jesus, Tudo o que você escreveu, Nesta carta, Diga-lhe o quanto, Se sentiu humilhado, Desrespeitado, Dilacerado, Devastado, Vá falando, Vá falando tudo o que lhe vier à mente, Chore, Esvazie seu coração, Vá falando, Pois Jesus, Com muito carinho, Está lhe ouvindo atentamente, Cada palavra sua, Tem um significado, Muito especial, Para Jesus, Quando sentir que já disse tudo, Olhe então para dentro dos olhos de Jesus, E veja quão amoroso e compreensivo ele é, Jesus lhe convida para ficar em pé, Então, Vocês se colocam frente a frente, Segurando em suas duas mãos, E olhando em seus olhos, Ele começa a lhe dizer, Eu sei o que tudo isso significa para você, Eu também passei por momentos difíceis, Mas fui amparado pelo Pai, Por isso, Nesse momento, Eu lhe faço um pedido muito especial, Perdoe essa pessoa, Pois ela não sabia o que estava fazendo, Que resposta você dará a Jesus, Neste instante, Lembre-se do quão amoroso e compreensivo ele é, O que significa que ele aceitará qualquer resposta de sua parte, Desde que seja sincera, Ele não quer que você conceda um perdão intelectual, Mas sim um perdão emocional, Neste momento, Independentemente se sua resposta foi sim ou não, Jesus lhe dá um forte abraço, Sinta-se neste momento, Recebendo verdadeiramente este abraço carinhoso e confortador, Jesus lhe faz então outro pedido, Eu ouvi atentamente cada palavra sua, E já sei de tudo o que aconteceu, Por isso, Não há mais necessidade De continuar carregando Essas lembranças dolorosas do passado, Deixe-as ir para que seu coração sinta a suavidade da pureza, Também não há mais necessidade de entregar essa carta, Pois todo o conteúdo dela já me pertence, Rasgue-a então em mil pedacinhos e deixe que o vento os leve, Com a carta em mãos, Mas ainda de olhos fechados, Comece a rasgar a carta, Rasgue de verdade, Enquanto os pedaços forem possíveis, Sinta que seu coração está sendo totalmente purificado, Através deste ato, A cada pedacinho rasgado, Maior a leveza de sua alma, Então Jesus lhe diz, Ore comigo, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino de amor e bondade, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus, O pão nosso de cada dia, Dai-nos hoje também, Perdoai as minhas ofensas, Assim como eu perdoo, Pronunciar o nome da pessoa, E não nos deixeis cair em tentação, E livrai-nos de todo o mal, Amém. Faça novamente a oração, E quando pronunciar o nome da pessoa que está perdoando, Comece a soltar lentamente os pedacinhos rasgados da carta, Deixe que caiam no chão, E percam o poder de continuar lhe fazendo sofrer, Faça a oração por quantas vezes sentir vontade, Sinta que enquanto ora, Uma suave chuva de pétalas cai sobre você, E também sobre os pedacinhos da carta, Que logo desaparecem, Encobertos pelas pétalas perfumadas, E curativas de todas as flores do universo. Mais uma vez, Jesus lhe dá um forte abraço, E lhe dizendo, Eis que estarei convosco, Por todos os dias de tua vida. Transforma-se num feixe de luz dourada, E penetra em seu coração, Pois somos o verdadeiro santuário, Do Espírito Santo de Deus. Abra os olhos, E lembrando-se sempre desse encontro, E do seu diálogo com Jesus, Viva feliz e fortalecido. Rumo às várias áreas de sua vida. Até aqui, Procuramos estudar O que o perdão é, E o que o perdão não é. Benefícios causados pelo ato de perdoar. Buscar conceder ou receber, Sempre, Um perdão inteligente, Construído com cuidado, E não na impulsividade, Ou obrigatoriedade. Passos, Não tão simples, Nem tão curtos, Em direção ao perdão. A fé e o amor, Como principais combustíveis, Para se chegar lá. Passaremos a partir do capítulo seguinte, A abordar o perdão, Nas diversas áreas de sua vida. Sugiro apenas, Que não tenha muita pressa, Em avançar a leitura, Para os capítulos seguintes. A cada sentença, A cada sentença, Lida, E antes de virar cada página, Tenha a certeza, De que a mensagem foi plenamente assimilada, Por seu emocional, E não somente pelo intelecto, E de que maneira poderá praticá-la, Desde já. Quando for praticada, Então a verdade será nossa. Discipline-se também nesse aspecto. Muito mais valioso do que devorar um livro, Em uma madrugada, É aprendê-lo no decorrer de dias, Ou semanas, Nas quais você poderá constatar, Um avanço significativo, Não somente na quantidade de páginas lidas, Mas principalmente, No quanto você cresceu espiritualmente, Fortaleceu-se interiormente, Abriu-se para as novas possibilidades de vida, Amor e perdão. Então, Serei muito feliz, Pois este livro, Cumpriu seu objetivo primeiro, Sanar as dores da alma. Sanar as dores da alma.